A ciência de verdade nos mostra qual molécula de adesão celular é responsável por manter tudo junto em nosso corpo. Jesus, cujo nome hebraico é Yahusha Hamashia, é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram criadas através dele e para ele. Não é surpresa, então, que a mesma coisa que nos mantenha fisicamente juntos tenha a forma de uma cruz. Em Colossenses diz, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou poderes, ou príncipes ou autoridades, todas as coisas foram criadas através dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas mantêm-se unidas. As lâminas são uma família de glicoproteínas em forma de cruz, de fundamental importância no desenvolvimento embrionário. É a coisa que mantém as membranas dos nossos corpos juntas. Além de terem um papel importante em processos de diferenciação, migração e da adesão celular. Além disso, dirigem o crescimento celular e são um fator de sobrevivência para todos os diferentes tipos celulares. Jesus na cruz Jesus morreu horrivelmente na cruz para nos libertar do pecado e nos dar uma vida eterna. Ele também morreu para nos dar uma vida abundante aqui nesta terra plana. Como nós o conhecemos mais e mais profundamente em nossos corações, ele pode libertar as pessoas das mentiras, sofrimento e de todas as coisas que mantêm algumas pessoas acorrentadas. E ele quer ser a cola, a adesão que nos mantém juntos por dentro e nos torna uma pessoa inteira. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena e plana certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Nós, terraplanistas, somos perseguidos por mantermos a nossa fé linda e maravilhosa em um Deus maravilhoso. Um Deus de detalhes. E não importe o tamanho desse detalhe. Lá está a marca do Criador. Em forma de cruz. A laminina é uma proteína que é parte da matriz extracelular presente na membrana basal com funções específicas e, dentro de elas, destaca-se a adesividade que é encontrada no nosso corpo. A matriz extracelular encontra-se fora das células e proporciona a fixação para as células no interior dos órgãos, juntamente com muitas outras funções. Dentre tantas proteínas, a laminina é responsável por manter as células unidas e permite que essas células saibam qual é a função a desempenhar no nosso organismo. É tipo uma estrutura de aço do corpo humano que mantém as membranas juntas. Sem ela, o nosso corpo pareceria um saco de carne e ossos. Em outras palavras, essa molécula, que tem a forma de uma cruz, é o que mantém o nosso corpo junto, parte por parte. É a cola do nosso corpo. Mas isso seria somente uma curiosidade científica, se não fosse pelo seu formato. A melanina é uma proteína em forma de cruz, presente na matriz extracelular de praticamente todas as nossas células. A função da laminina é a de colar, de manter tudo junto. Assim como Jesus, ele veio para nos grudar com o Pai, nos fazer colar de novo no Pai. O Criador se revela a nós de tantas formas. A laminina só prova a onisciência de Deus. Em todas as coisas, vemos Deus dizendo, Eu amo você. Eu estou aqui. O mais interessante nisso tudo, é que a ciência de verdade, nos ajuda a provar os mistérios de Deus. E a Terra Plana é algo fundamental nessa história. Eu amo você. Eu amo você. Obrigado.